Fala galera do meu canal, você me atrapalhou Gente, hoje eu tô com plateia Fala galera do meu canal, cheguei aqui para mais um vídeo Gente, o vídeo de hoje é uma nova aquisição aí pro canal Lembra que eu falei pra vocês que aos poucos a gente vai modificando as coisas do canal Pra trazer uma melhoria aí pra vocês, né? Mas enfim, eu não coloquei no título porque é uma surpresa E vocês vão ter que assistir até o final pra ver a surpresa Então, bora pro vídeo após a vinheta Vamos lá, né? Antes de abrir, eu vou falar umas palavras Porque ela tá aqui, então vocês já sabem Quando eu estiver olhando muito pro lado é porque ela tá aqui, então Ó, eita Não vou me enforcar, não Não vou me enforcar não Deus me liga Bom galera, vamos lá, né? Antes de abrir, né? Eu não vou só abrindo e pá, né? Eu vou falar um pouquinho É o seguinte, vocês estão vendo ali o cenário, né? Olha, do jeito que eu montei ficou, né? Falei pra vocês que a cada vídeo ia ter coisas novas Mas eu vou explicar, tá? Eu estava priorizando uma coisa mais importante Uma das coisas que eu mais queria nesse canal E quem me assiste desde o início Já viu o quanto a gente melhorou, né? Na qualidade Se você puxar meus vídeos antigos aí Sempre gravei pelo celular, né? Porém, eu fui trocando o celular Um melhorzinho pra dar uma Uma qualidade melhor Tanto no áudio quanto na imagem, né? Mas ainda assim Não tá legal, né? Mas é como eu sempre falo A gente vai evoluindo aos poucos Então O que eu comprei, né? Desta vez É uma coisa muito importante pra mim E que eu queria muito Acho que eu queria isso desde o início do canal Mas sempre pensando assim Não Temos que começar Do jeito certo Vamos começar com o que temos Pra depois conquistar as outras coisas E foi isso que fiz Quis comprar isso desde o início Mas infelizmente não tinha grana pra isso Então, graças a Deus As coisas foram melhorando Vocês aqui no canal também Fortalecendo Por isso que eu peço sempre Gente, comenta Curte Compartilha E me segue no Insta também Compartilha meus conteúdos no Instagram Isso ajuda bastante a gente a crescer, né? E olha só Foi o tijolo O primeiro tijolo da casa É, gente É o primeiro tijolo da minha casa própria Não, ainda não é isso Mas assim, gente É foda Eu nem posso falar muito Porque eu sei que eu vou me emocionar Porque quem tem canal Sabe como que é É... Faz alguns meses Que eu venho recebendo muito comentário Assim É... É... O cara Fala mais alto O cara O seu microfone é muito baixo Não sei o que, gente Mas não é exatamente Que eu tô falando baixo É o celular mesmo Eu acho que tem alguma... Não sei A maioria dos meus celulares Sempre tem esse problema de áudio É... Não só no YouTube Quanto no Instagram, né? É... Então assim Eu já comprei microfone Pra pôr no celular Mas não deu muito certo E falei Ah, continuei do jeito que tá Né? Eu sempre digo isso pra vocês Vão indo do jeito que tá Sempre vou respondendo vocês Gente Tenham paciência Que conforme der Eu vou melhorar isso E é isso, galera Então vocês vão saber Que agora eu vou abrir É uma coisa muito importante pra mim Eu sei que não vai ser a primeira, né? Eu sei que vamos conquistar Várias outras coisas Mas depois que eu abri Eu falo mais um pouco Porque eu tô muito ansiosa por isso Demorou pra caralho pra chegar Vamos lá É... Vou abrir aqui Sim Detalhe Eu ainda vou ter que aprender, né? Mexer Mexer nela Não vou dar muito forte Senão eu vou acabar falando Vou abrir primeiro Vai, vamos lá Olha só, como é que são os seus dados aí Que não tem que tirar Estamos sim Oito, tá tudo Enxinguilinho Ó, galera Vou abrir aqui Já volto com ela pra vocês Me mandaram uma carta Galera Me mandaram isso aqui Uma carta de amor Não, né? Ai, ai, ai Gente, vamos lá O que é o primeiro? O que é isso? Abre a carta Não, tá curioso? Vou abrir a carta, gente Que eu tô ansiosa Não, eu tô com medo de rasgar Putz, eu vou ter que rasgar Porque eu não tenho nem como abrir Caraca, tô nervosa Tô ansiosa Vou abrir a carta Quem mandou? Não Posso rasgar? Nossa É, então Acho que foi rasgar Meu Deus Que embalamento Galera O envelope vai ficar pro final Porque Não posso mostrar ele antes Tem que ser A caixa primeiro Vamos lá, né? Mais uma abertura Caralho Que tanta lacração Ó, uma coisa eu já recomendo Lacradaço Então aqui, ó Firme Não tem nada só Cerâmica Vamos, galera Tamo na sala Cerâmica Cerâmica Fiz Ai, eu não tô falando nada com nada Tô nem vendo O que eu tô fazendo Aqui Só que é Meu Deus Que agonha Bora Caralho Cara Mano Meu Deus Do céu Ai, caralho Nossa Mano Posso mostrar? Galera Olha só Não sei se vão Só vai tá focando Vambilhar Meu Deus Vocês já viram, né? Caralho, velho Que bonitinho Nossa, nem vi ainda Sabia embalagem Ai, Deus Caraca Olha, mano Bem embalada, galera Ó Quem conhece Já sabe o que é Caraca Bem lacradinha Original Zex Ai, eu tô com medo De rasgando Bom, galera Eu vou Opa É, já foi Se não era pra rasgar Rasou Olha Vem até na É uma case Fala Uau Olha isso Não quebra Galera 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 Olha aqui Minha primeira câmera Profissional Caralho Gente Isso mesmo Eu comprei a GoPro Hero 10 Isso mesmo Eu ia comprar Eu ia comprar a 11 Tá Tava um pouquinho A mais Aí do orçamento Então eu pensei Não Eu pesquisei muito Sobre a 10 Tem uma qualidade Incrível Incrível E vai servir Pra tudo Que eu pretendo Fazer De novidade No canal Não só Porque eu já gravo Óbvio Esses conteúdos Vão continuar Mas Pra quem não sabe É uma câmera De ação Ela vai ser muito boa Pros meus vlogs Na rua Pras paradas Que eu quero fazer Que vou fazer Então Mano É lindo demais Dá até medo Olha isso Olha o tamanho Que da hora Caraca Galera Mais um sonho Realizado Pro meu canal Olha isso Pra mim E pra vocês Agora Tá Já vou adiantando Ela tem o micro O áudio dela O microfone Perfeito Porém Possa ser que eu precise Futuramente comprar O microfone Pra instalar Pra colocar nela Mas Pelo que eu vi Pelas pesquisas Que eu fiz Só é necessário O microfone Dependendo de onde Você vai gravar Então Pro que eu gravo Atualmente Vai Ser perfeita Mas futuramente Eu vou ter o microfone Vou ter mais equipamentos Pra melhoria Deste canal Então agora Vocês me aguardem E comenta Pelo amor de Deus Que essa porra aqui Foi Galera Me ajudem mesmo Comenta Compartilha Porque olha Vou melhorar muito A qualidade desse canal Vou melhorar muita coisa Aqui Mas pra isso Eu preciso muito Da ajuda de vocês Principalmente de vocês Né Que me assistem Que gostam muito Do meu conteúdo Né Ó galera Veio uma bateria Veio uma bateria Veio o Breaknight Pra Pra encaixar ela Eu ainda vou montar Tudo isso Eu vou dar uma Vou dar uma Uma estudada Em tudo E óbvio Depois de montada Eu vou Gravar com ela E vou mostrar Pra vocês Vou fazer Gravação Pelo celular E por ela Pra vocês verem E é isso É Eu não sei nem Como que liga ainda Obrigada Eu tô até com medo De tirar o papelzinho Mas eu vou ter que tirar Né E eu vou comprar A capinha Protetora dela A capa daqui Sabe pra ela Não Tira depois Né Porque ela quer Ligar Né Vamos ver Vamos ver se eu consigo Ligar se tem É Eu acho que ela Tá sem bateria É Bom Caraca Ó galera Aqui eu vou me gravar Ela vai Ela tem a tela Na frente E tem a tela Traseirinha Aqui também É gente Agora sim Meus vlogs Na rua Vai ficar Perfeito Ó Da hora Não vou chorar não Mas É Foda gente Eu tava Exatamente Esses dias Conversando Focando com ela São muita coisa Que eu já passei Né gente E hoje Olha só Eu tô com uma câmera Dessa né Sendo que Alguns anos atrás A única coisa Que eu queria Era só ter comida Na minha casa E hoje Graças a Deus Eu tenho comida Tenho muita coisa Que eu Que eu quis Isso aqui É um sonho Mesmo Parece que é Parece que é muito simples Mas pra gente Que já sofreu Pra caralho Quem vem lá Do Piauí Nordestão Já passei Muita coisa E Eu tô chorando Agora Mas é emoção Mesmo E orgulho Por eu ter conseguido Em pensar Que é um ano atrás Eu tava quase Desistindo desse canal Se não fosse A pessoa que tá aqui Gente Eu tinha desistido Porque foi justamente No início da pandemia Que eu decidi Voltar a gravar Meu canal tava parado Já tinha esse canal Há muitos anos Mas eu parava Voltava Aí a Anika Ela falou Na pandemia Eu fiquei Sem emprego Tava Sem ter Pra onde ir Tipo Não tinha como sair Não tinha dinheiro Então Eu pensei Pra passar o tempo Vou voltar a gravar Pra eu não pirar E foi aí Que ele começou As coisas A melhorar O canal Graças a Deus Já Estamos crescendo E essa câmera Aqui Eu fiz isso Pra gente melhorar Cada vez mais E pra melhorar A qualidade Porque Eu sei que Às vezes é ruim Vocês me ouvirem Baixo e tal Mas eu sempre peço Tenham paciência Porque É porque não é legal A gente ficar Ai gente Igual antes Ai gente Não tenho condição De comprar microfone É ruim você ficar Falando isso no canal Porque fica chato Fica parecendo Que a pessoa quer Se vitimizar Sabe Então eu nunca fui De ficar falando Gente Espera Que eu tô sem grana Não gente Eu sempre fui assim Vou correr atrás E conforme der Eu vou soltando As coisas Que eu vou conquistar E é isso Que eu fiz Agora eu tô conseguindo Graças a Deus E é isso E eu quis Compartilhar com vocês Essa é uma das conquistas Mais importantes Pra mim Eu sei que Vai vir muita coisa Pela frente Mas eu Eu vou prometer Pra vocês Que eu nunca mais Eu desisti desse canal Já desisti algumas vezes E depois disso aqui Vou fazer isso aqui Crescer muito E muito obrigado Pra quem me acompanha Desde o começo Que eu conheço Cada um aqui Tem muita gente Que me acompanha Desde o começo mesmo E eu acho legal E eu tô feliz E é isso Ai mano É engraçado né Quando eu comecei esse canal Eu pensava Eu queria muito fazer vídeo E falar Cara Eu não tenho nem celular Pra isso E o pessoal Grava com o que você tem Então assim gente Quem tá me assistindo Se você quer começar um canal Seja de qualquer coisa que for Grava com o que você tem Só isso que eu falo pra vocês Não importa Se o áudio é ruim A imagem é péssima Grava com o que tem E você vai evoluir aos poucos E conquistar aos poucos O que você quer E não desista Tá Eu desisti algumas vezes Mas graças a Deus Nunca exclui o canal hein Por sorte Porque por um tempo Até exclui o canal Eu já pensei Mas é isso Agora só alegria Tá gente Ó Já vou adiantando aí É Tem alguns vídeos gravados Com a câmera do celular ainda Então eu vou postar esses vídeos E com essa câmera aqui Eu vou esperar um pouquinho né E vou ter que Configurar né Ver como que eu vou editar com ela Enfim Vai ter muita coisa Que eu tenho que aprender Pra poder começar a usar ela no canal Mas Logo menos Vai melhorar muito O conteúdo E eu espero que vocês gostem Muito obrigado Pra quem torce por mim Pra quem me ajuda nesse canal E pra quem ficou até o final Tá galera Então é isso Esse é o vídeo de hoje E vamos ficando por aqui E até o próximo vídeo Não vou nem girar galera Porque vai que a câmera cai Mas é isso Mas é isso Tchau 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 Tchau